Vamos criar nosso primeiro anel utilizando as técnicas do Grasshopper Gold. Então primeiro na guia Ring, vamos pegar a primeira opção. Ring Size Rail. Região, não temos a região brasileira. E o padrão europeu é diferente do europeu considerado no Rino Gold ou no Panther. Na verdade é o padrão alemão. Então vamos trabalhar como milímetros. Tão tamanho que era um aro com 18. Manualmente podemos ajustar também ou criar um círculo, tanto faz. Create. Já gerou nosso objeto. Confirmou. Agora aqui pela vista Right vou desenhar um perfil. Então será um perfil com baixo relevo para fazer uma cravação. Retângulo, clique em qualquer lugar. Vamos construir um retângulo de 4 por 1.4. Agora retângulo novamente pelo centro. O centro será um mid. De 2 por 0.8. Seleciona tudo. Trim. Corta. Join para colar. Conferindo aqui as medidas. Temos 1,40. Com baixo relevo de 0,40. Com isso uma espessura de 1 para cravação. Arredondar os cantos para dar um acabamento. Dentro do Curve Tools. Fillet Corners. Seleciona o desenho Enter. 0,2 de arredondamento de raio. Enter. Todos os cantinhos arredondados. Move. Desse desenho Enter. A partir do mid da base. Até o quadrante superior do círculo. E aqui podemos correr por um trilho. Superfície. Sweep 1. Trilho. Perfil. Enter. Enter. OK. Vamos marcar a linha central para as pedras correrem. Então dentro do Curve From Object. Extract Iso Curve. Clica nessa face. Vamos pegar aqui pelo mid. Aproveitando também para trocar de cor. Para ficar mais fácil de visualizar. Então vamos correr as pedras por esta linha vermelha. Nos ícones do Grasshopper Gold. Deelary Settings. Temos aqui o comando. Gems on Curve. Selecione a curva. Então clique em Select Curve. Clica na linha vermelha. Enter. Ele já começa a colocar. Só que ele não sabe a orientação dessas pedras. Habilita o Orient to Surface. Select Surface. E clica no anel. Enter. Ele já começa a aplicar as pedras. Primeira e segunda opção. Então podemos distanciar do início e do fim da linha. Terceira opção. Qual é o tamanho dessas pedras? Caso necessite de um número específico. Como aqui ele está pulando de 1.2 para 1.3. É só clicar duas vezes e podemos digitar 1.25 por exemplo. Só apertar Enter. As pedras estão de 1.25. Por mais que ele mostre como 1.3. As pedras saíram do tamanho correto. Aqui quero usar pedras de 1.5. Qualquer coisa dá dois cliques. E só arredondamos o valor também. Feitas as pedras. Podemos habilitar para que ele adicione os prongs. As nossas garras. Ligado os prongs. Primeira opção. O diâmetro dele. Está com o diâmetro de 0.55. Segunda opção. A altura. Vamos passar um pouco mais da mesa da pedra. O Nudge. É o controle que nós temos lateralmente. Então ele entra um pouquinho para já pensarmos na pré-cravação. Aqui embaixo configuramos o quanto ele afunila em direção à base. O ângulo dessa base. E o arredondamento do topo. Plana ou mais arredondadinha, mais gordinha. Também temos as opções do padrão de cravação. 4, 2, lateralmente, diagonal. Diversas opções que vamos alterar de acordo com o projeto. Create. Criou tanto as pedras quanto as garras. Podemos fechar essa guia no X. Vamos dar uma união boleana do anel com as garras. Enter. Se tornou uma coisa só. Agora precisamos criar os cutters, que são as fresas que vão furar isso. Guia cutters. Para facilitar a seleção das gemas, botão direito aqui na guia das gemas, select objects. Podemos clicar em select gems. Já fez aqui uma fresinha para cada pedra. Ele cria no padrão da gema que nós configuramos. Caso queira alterar, pode aumentar aqui a altura da cintura, que é uma coisa interessante para fazer aquela pré-cravação na cera. Altura total. Diâmetro aqui dessa lateral do pescoço. Do pavilhão. Da coroa. Da base. E o quanto prolonga. Então, temos que esticar aqui embaixo essa profundidade para que ele fure o anel. É só ir aumentando o valor até ele passar. Então, já está passando e eu quero um diâmetro maior nesse pedaço. Então, é nesta guia. E ele faz de acordo com a escala do tamanho do nosso objeto. Create. Podemos fechar essa guia. E Boolean Difference. Fica o anel. Sai a fresa. Se desligarmos a luz do layer das gemas, temos tanto o corte na base das garras, quanto o berço para a pedra. Muito prático. E na mesma lógica que é feito no Rino Gold, Matrix ou Panther. E na mesma lógica que é feito no Rino Gold, Matrix ou Panther. E no Rino Gold. Obrigado.